Atenção quadrilha Das noites de São João Das noites tão brasileiras na fogueira Sobre o luar do sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando o balão Moça em volta da fogueira Brincando com o coração Eita São João dos meus sonhos Eita saudoso o sertão Ai, ai, ai que saudades que eu sinto Das noites de São João São João Das noites tão brasileiras na fogueira Sobre o luar do sertão Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras na fogueira Sobre o luar do sertão Pipoca, balão, São João Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Eita São João dos meus sonhos Eita saudoso o sertão Ai, 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 ai que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras na fogueira Sobre o luar do sertão Das noites tão brasileiras na fogueira Sobre o luar do sertão Tem que respeitar seu nome, menino Ha, ha Vai Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga a prata do ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora, minha gente Vamos embora, se demora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz num lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a boizinha se arrebenta É que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga a prata do ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora, de repente Vamos embora, se demora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz num lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a boizinha se arrebenta É que as pedras vão cantar São João do Nego Heide São João do Nego Heide É forró que tu quer, menino Vem com o Nego Heide A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo Partura tem de poção Tomara que chova logo Tomara, meu Deus, tomara Só deixa o meu cariri No último pau de arara Só deixa o meu cariri No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Tiver o couro e o osso E puder com o chocalho Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outro canto não para Só deixa o meu cariri No último pau de arara Só deixa o meu cariri No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Tiver o couro e o osso E tiver com o chocalho Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outro canto não para Só deixa o meu cariri No último pau de arara Só deixa o meu cariri No último pau de arara A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo Vardura tem de poção Tomara que chover logo Tomara, meu Deus, tomara Só deixa o meu cariri No último pau de arara Só deixa o meu cariri No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Tiver o couro e o osso E tiver com o chocalho E tiver com o chocalho Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Que Deus do céu me ajude Eu vou te levar pra onde canta o sabia Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mato O vento vindo da colina Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa Me deve ver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Pra gente poder ganhar Pega peixe e nada junto E até vadiar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira Não tem frio E eu sou seu cobertor Canta aí, vai Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa Me deve ver Tudo pra eu e você E quando for de noite E quando for ser uma passarada A cantar Vem o sol alumiando Pra nós acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Tudo pra eu e você Tudo pra eu e você Eu viajei Espaço nada Atropelado Procurei O meu amor Aperreado Apenas apanhei Na bela O táxi Pra estação Apenas apanhei Apenas apanhei Na bela O táxi Pra estação Bela linda criatura Bonita Nem menina Nem mulher Tem espelho no seu rosto De neve Nem menina Nem mulher Apenas apanhei Na bela O táxi Pra estação Apenas apanhei Na bela O táxi Pra estação Apenas apanhei Pela sua cabeleira Vermelha Pelos raios Deste sol Lilás Pelo fogo Do seu corpo Sem telha Pelos raios Deste sol Apenas apanhei Na bela O táxi Pra estação Apenas apanhei Apenas apanhei Na bela O táxi Pra estação Apenas apanhei Pela sua cabeleira Vermelha Pelos raios Deste sol Lilás Pelo fogo Do seu corpo Sem telha Pelos raios Deste sol Apenas apanhei Na bela O táxi Pela sua cabeleira Apenas apanhei Na bela O táxi Pela sua cabeleira Apenas apanhei Apenas apanhei Apenas apanhei Na bela O táxi Pela sua cabeleira Fogueira 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 Pipoca Balão Apenas apanhei Apenas apanhei Apenas apanhei Apenas apanhei Apenas apanhei A folha A folha A folha do nome toque O medo da solidão Apenas apanhei Apenas apanhei Apenas apanhei Apenas apanhei Apenas apanhei Um olho cego Vagueira Procurando por um Viva a senhora Música Quantos aqui eu venho usando os erão de fé E quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outros caindo cedo no solo da minha mão Gemerão entre cabeças, apontado esporão Afolhado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desatar no cantador E desembocar o primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Jão Celsão junto, nego Heide Oh, tome forró A trança toda vermelha A trança toda vermelha Então é enquanto o vento sacode o vento Transcrição e Legendas Pedro Negri